Trem no chão E desce com a raba Joga essa bunda no chão, mexe danada Revolando o rabetão Desce com a raba Joga essa bunda no chão, mexe danada Revolando o rabetão Meu parceiro sabe o Rack Station Teve o tremão, banda Trem no chão E novinha que remessa, meu Deus, tu não tem noção Novinha que remessa E quando toca o solinho, tu joga a bunda no chão Quando toca o solinho, tu joga a bunda no chão Que parada é essa, meu irmão? Isso é trem, chão e Rack Station Mexe com a raba Joga essa bunda no chão, mexe danada Revolando o rabetão Mexe com a raba Joga essa bunda no chão, mexe danada Revolando o rabetão Isso é Rack Station É DJ, é fio, traduções Trem, trem, chão Tamo junto, banda Trem no chão Explodindo, rapaz Show